Oi, eu sou o Ricardo, esse é o Rick e é The Vegans. Se você é novo por aqui, já deixa seu like, se inscreva no canal, ative o sininho, comente o que você está achando desse meu novo projeto aqui no YouTube. Tem vídeo de culinária, vídeo sobre veganismo, vídeo sobre plantas, então todas as playlists estarão na descrição deste vídeo. Hoje eu vou falar sobre mudas e como você pode economizar bastante com plantas, porque a gente sabe que se uma planta ela é muito famosa, é trending, como a ficus lirata, que é essa daqui, uma mudinha dela custa, sei lá, em torno de 200 a 300 reais, já me falaram isso, não sei se é certo. Mas eu vou ensinar vocês a fazer uma mudinha de forma prática, pra vocês economizarem uma graninha em casa, e como que vocês fazem passo a passo, pra vocês chegarem a uma planta deste tamanho, de uma planta deste tamanhinho, que é essa daqui, é filinha dessa. Então, pra vocês entenderem como que funciona uma muda, não tem problema em cortar, tá? A gente tá fazendo uma poda, ela vai se regenerar, ela vai cicatrizar, então é tranquilo, não tenha medo da planta, porque muita gente fala, Ricardo, eu tô com medo de cortar, ela não vai morrer, não, ela não vai morrer, fiquem tranquilos. Recomendo vocês terem uma tesoura só pra isso, e limpar sempre a tesoura quando vocês usarem, tá? O que acontece? Por exemplo, a jiboia, ela tem raízes aqui já, porque ela é uma planta que na natureza, ela não é suspensa, ela não é pendente, como a gente usa em casa. Então, na natureza, ela tá lá no chão, no solo, né? E ela vai subindo na árvore, ela não é uma planta parasita, então ela vai subindo, 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 procurando sol, bem bonitinha. Mas em casa, como ela tá pendente, ela vai criando essas raízes e tal, mas não tem problema, ela não vai morrer, tá? Isso é normal, deixa crescer e também não precisa tirar essas raízes que saem na planta. E o que que você faz? Você procura essas raízes aqui, essa parte aqui, que a gente chama de nó, você procura os nozinhos e corta. Por exemplo, aqui eu já consigo fazer uma muda, tá vendo? Aqui, eu não sei se vai dar pra focar, mas enfim, vocês vão conseguir ver quando vocês estiverem em casa e tal. E aqui eu já consigo fazer uma mudinha, direto. Isso já vai virar uma mudinha e é só esperar por algumas semanas. Não tem uma fórmula mágica, você pode me perguntar, Ricardo, quanto tempo demora uma mudinha de, sei lá, picos lirata ou até da jiboia, enfim, ou da mosteira deliciosa, né, da costela de adão. Não tem segredo, não tem fórmula mágica, cada planta vai demorar um tempo. A picos lirata que eu cortei. A picos lirata, ela não tem um nó tão aparente quanto a jiboia, que você consegue identificar onde que você deve cortar. Então, o que eu recomendo? Vocês, obviamente, terem a tesoura bonitinho, né? Só que aqui você consegue enxergar que ela tem um nó já, tá? Não é tão aparente quanto a jiboia. E aí eu cortei embaixo, porque eu deixei essa parte aqui saudável. Procure sempre um caule saudável pra fazer o corte, a poda, pra vocês fazerem a muda. E aqui já tá nascendo uma folha nova. Essa aqui já tava. Daqui umas quatro, seis semanas, eu vou fazer o plantio dela. Vamos ver como que vai ser. Mas tá, Ricardo, cortei, coloquei no vazinho. E aí? O que eu recomendo pra vocês fazerem depois que vocês cortaram, viram que tem um nozinho, não tive medo. A planta vai cicatrizar, vai regenerar. Não tem problema, ela não vai morrer depois que eu cortei aqui, tá? Tem algumas plantas que você tem que ter cuidado na hora de você cortar. Lá vem a tesoura depois, porque como, por exemplo, a mosteira, deliciosa, a costela de adão, ela é tóxica. Então, você tem que ter cuidado na hora de fazer o manejo. Enfim, não colocar a mão na boca, essas coisas todas. E aí, Ricardo, o que eu faço? Coloquei num vasinho com água. Tem que ser vaso transparente. Até porque você consegue enxergar a evolução da raiz que tá aqui. Essa raiz, ela é super frágil e tal. Ricardo, eu posso deixar a minha planta no vasinho de água pra sempre? Olha, poder você pode. Mas não é recomendado porque a planta, ela vai sobreviver por algum tempo só. Sei lá, um ou dois anos na água. O que não é muito recomendado porque ela vai precisar... Ela vai precisar do substrato, do material orgânico que só, né? A terra tem. A água é só uma coisa provisória, tá? Então, aqui no vasinho transparente, vai ser até melhor também pra incidência de luz. A luz vai bater e vai, enfim, transformá-la em uma planta mais saudável e você consegue ver a evolução da raiz. Fiz a poda, cortei, vi a raiz. Coloquei no potinho com água. E depois, que a raiz cresceu, eu já consigo ver que tem bastante raiz. Legal, gostei. E aí? Essa daqui é filha dessa daqui. Tá, eu fiz uma mudinha. A raiz dela tava grande e tal. Na hora que vocês forem colocar num pote com areia, com substrato, vocês têm que tomar muito cuidado porque essa raiz, ela é muito frágil. Como ela teve um tempo lá na água, ela ainda é meio que pegajosa, meio frágil. Então, na hora que vocês forem colocar no substrato, no potinho com terra, tome bastante cuidado. Aperta, mas aperta não tão forte, sabe? Não com tanta força, porque pode ser que vocês podem quebrar a raiz e matar a sua mudinha. Essa, por exemplo, aqui, era uma muda. Pequeniníssima. Eu até tava manejando ela, recentemente, mudei ela de lugar e tal. E quebrei. Ela era uma muda pequenininha. Ela chama coração roxo, purple heart. Ela é linda, é uma das minhas plantas preferidas, enfim, pela cor dela. E ela tem uma florezinha pequenininha que só abre durante o dia e fecha durante a noite. E aí eu quebrei. Fui sem querer, pedi desculpa. Falei, amor, vem aqui. Peguei. Eu sabia que ia rolar, né? Cortei um pedaço, obviamente, do caule. Deixei no nozinho ali embaixo. Deixei umas folhas saudáveis. O caule tá saudável. Coloquei na água. Vai demorar entre três, quatro semanas pra começar a crescer uma raiz aí e a gente ver alguma coisa. Mas tá aqui no potinho transparente. Então, vai ser tranquilo. Tem alguns produtos que são especiais pra isso, pra fazer muda. É um líquido branco. Eu não vou lembrar o nome agora de uma marca do Brasil. Mas eu posso deixar na descrição pra vocês. Você vai pegar. Você vai cortar. Cortou. Vai introduzir dentro do potinho com líquido. E você coloca direto na terra. Você coloca direto no vaso. E aí ele cresce normalmente. Não gosto desse método porque você não consegue ver a evolução da raiz. Tá? Então eu recomendo vocês fazerem no potinho de vidro. Deixarem no lugar aleijado. Onde bate sol. Bem bonitinho. E aí vocês conseguem fazer várias mudas e economizarem com planta. Essa minha mosteira aqui inclusive tá pronta. Pra ser podada e eu fazer uma mudinha dela. Mas é basicamente assim que eu faço uma muda. Corto. Vejo onde. É possível fazer o corte, né? Entre o nó, entre o nó e o nó. Vejo se o caule tá saudável. Caule saudável. Corto. Tem uma tesoura. Não vai me arrancar a planta. Porque você vai matar, né? Coitada. E se for possível, vejam nas ruas. Veja se, enfim, você não tá degradando nenhum ecossistema nem nada. Mas dê preferência pras plantas que são de ambiente florestal. O que que é ambiente florestal? Ambiente florestal, como eu já falei no outro vídeo, é quando tem uma planta embaixo das copas das árvores. Que é aquela meia sombra. Que é a meia sombra que a gente tem dentro de casa. Aqui meia sombra. A Purple Heart é meia sombra. O que não é o caso da suculenta e do cactos. Que eles têm que ser ambientes solares. Eles têm que ficar lá fora no sol, tomando sol diretamente na planta. E Ricardo, eu queria fazer uma muda de suculenta como eu faço. Eu não tenho nenhuma suculenta aqui dentro de casa. Às vezes vocês estão acompanhando notícias, mas tá tendo queimadas aqui na Califórnia. Que nem no Brasil. Enfim, na tristeza, Amazônia, Pantanal. E o ar tá muito ruim de respirar. E eu não consegui ir lá fora agora. Mas, pra você fazer uma muda de suculenta, a suculenta é pela folha. Então vocês vão cortar... Deixa eu pegar aqui um exemplo. Da Filodendro Brasil, que tá crescendo aqui também. Aqui tem até a raiz bonitinha. A suculenta vai ser pela folha. Porque como vocês podem ver, elas não têm essa raiz saindo assim, tão bonitinha, quanto é da Filodendro Brasil. Vocês vão pegar essa folha aqui, como se fosse da suculenta. Vão cortar e vão colocar em cima da terra. Suculenta você também pode fazer na água. Tanto na terra, quanto na água. E você vai cortar a partezinha da folha e vai deixar na água. Bem na beiradinha da água do pote. Até começar a crescer a raiz, tá? Então não tem muito segredo. Só tome cuidado na hora de fazer a poda. Fazer com bastante cuidado, com bastante delicadeza. E assim vocês podem economizar bastante dinheiro. Com planta. E respeitando esse tempo dela. Porque é um exercício de paciência. Cortar, fazer uma muda, colocar dentro do potinho com água. Esperar por algumas semanas, quiçá um mês, um mês e meio. E depois plantar num vasinho pequeno. E desse vasinho pequeno, ele vai pro vasinho médio, com anos. E depois vai pro vaso maior. Então é assim. É um exercício de paciência. Você tem que ter muita paciência. Pra cuidar de plantas. Porque elas são seres vivos. Elas são frágeis. Inclusive, conversem com elas. Você é linda. Você é maravilhosa. Porém, algumas plantas. Simplesmente a pessoa compra e deixa lá. Ou recebe, sei lá, uma orquídea de presente. E deixa no cantinho, mofando. E a coitada tá morrendo. Qualquer dúvida, me procurem lá no Instagram. Que é rickandthevegans com dois C's. E a gente se vê numa próxima. E a gente se vê numa próxima.